Tô de namoro com uma moça superou A bonitona quer ser a minha patrô Muitas paredes já estão me identificando Estou falando que ela é muito bonita Ela é madura já tem mais de final Pois para mim o que pode é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Só dela pera é que faz com vida Não me interessa se ela é coroa Só dela pera é que faz com vida Música Música Muitas paredes já estão me identificando Muitas paredes já estão me identificando Não me interessa se ela é coroa Só dela pera é que faz com vida Muitas paredes já estão me identificando 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 Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente se sacudir E um garoto ser mulher não vale nada É que me deixe de ver fora da latina Eu resolvi não só criar nas paredes Aquela vez em que vivi falando a tua Onde interessa se ela é coroa A bela bela é que faz comida boa Onde interessa se ela é coroa A bela bela é que faz comida boa